Em live realizada no Instagram, arroba corretor para sempre no dia 1º de setembro, o vice-presidente comercial e de marketing da Porto Seguro, Rivaldo Leite, e o diretor da Porto Seguro Alto, Jaime Soares, anunciaram algumas novidades importantes para o corretor de seguros. A principal delas é o Alto Mais Financiamento, que permitirá ao profissional ganhar duas vezes com essa venda cruzada. A SUSEP publicou na edição do dia 2 de setembro do Diário Oficial da União a Circular 612-20, que estabelece regras, procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo. As regras devem ser seguidas por corretores de seguros e de resseguros, seguradoras, sociedade de capitalização, resseguradores locais e admitidos e entidades abertas de previdência complementar. O site Coluna do Fla informou no dia 27 de agosto que o Flamengo divulgou a criação de um seguro de vida em parceria com o BRB, patrocinador master do time. Serão dois planos diferentes, com direito à orientação médica por videochamada 24 horas por dia. O site ainda informa que os dois planos dão acesso a atendimento online 24 horas, 7 dias por semana, além de possibilitar a prescrição médica e a emissão de atestados para todo o Brasil, com assinatura e certificação digital. A Bradesco Auto RE passará a adotar um novo processo digital na contratação de seguros dos produtos Auto Classic, Auto Exclusive e Auto Prime, que são exclusivos para correntistas do Banco Bradesco. A partir do dia 1º de setembro, o Welcome Kit está disponível em plataformas digitais, como no site do Segurado, aplicativo Bradesco Seguros, portal de negócios e e-mail do cliente. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.